Oi, meu nome é Raiane Guelph, sou estudante da segunda série da Escola Buenos Aires e vim apresentar hoje o Minuto Filosófico. A proposta do trabalho é produzir um vídeo sobre um filósofo que seja relacionado ao meu projeto de vida. Porém, eu não encontrei nenhum filósofo que tenha sido relacionado diretamente à odontologia. Então eu trouxe um pouco da história de Pierre Fouchard, que foi considerado o pai da odontologia moderna. Pierre era francês e nasceu na cidade de Saint-Denis de Gatnes em 2 de janeiro de 1679 e veio a falecer em Paris no dia 22 de março de 1761 aos 82 anos. Ele era médico e mais tarde foi considerado dentista. Pierre foi o autor da obra Le Seigneur de Dentiste, que foi a primeira obra literária de odontologia e que descreve a anatomia oral, os sintomas de patologias na boca, as técnicas para a remoção de cáries, restauração e os famosos implantes dentários. Pierre Fouchard, através da inovação de conhecimentos, criação de técnicas e aparelhos, pôde revolucionar essa área e ser considerado o pai da odontologia moderna em 1728. Seus estudos contribuíram positivamente para a odontologia em todos os sentidos e eu espero ter conseguido transmitir a sua importância através desse trabalho. Tchau, até a próxima!